O meu pranto derramado se pode formar um rio Solidão sufoca meu peito vazio Sem o teu amor me sinto perdido sem ter caminho Sem medo te busco num copo de vinho Meu corpo é um pesadelo, quando te quer não te abraça Porque não te encontro, o tempo não passa O nosso amor é um filme gravado em minha memória Deixando saudade no meio da história Coração desesperado te quer de volta em meu peito Sozinho não vivo, amor não tem jeito Meu olhar feito farol, na multidão te procura Me sinto doente, só você me cura A sombra do meu carinho andará direto contigo Meu doce pecado, meu louco castigo O nosso amor é um filme gravado em minha memória E chão de saudade no meio da história